Já se aproxima do palanque oficial o Centro de Tradições Gaúchas Recanto Gaúcho O Centro de Tradições Gaúchas Recanto Gaúcho é localizado no bairro Roselândia Foi fundado em 6 de março de 1999 Um grupo de amigos que construíram um galpão no qual deram o nome de Recanto Gaúcho Teve como primeiro patrão Enio Pereira Em 23 de março de 2012 foi inaugurado um novo galpão pelo então patrão Rui Camisqui Porque o antigo já não comportava demanda Atualmente possui em Bernardo de Berim e Jumênio com cerca de 48 integrantes Hoje a patronagem é composta por 16 casais Na conta e compatrões o casal Altair de Abreu Machado e Roselene Machado Pois como diz o lema na bandeira A união é pela tradição Representando o comércio dentro do tema Nossas riquezas Vamos aplaudir o desfile do Centro de Tradições Gaúchas Recanto Gaúcho Do bairro Roselândia Cadê o prefeito? Pediram pra tirar a chapa do homem Cadê? Aqui ó, vão tirar a chapa Queimou prefeito, tem que tirar outra, peraí Manda pelo correio depois Aplausos Aplausos Obrigado.